Maranhão e Pinheiro entraram em campo em partida válida pela décima rodada do Campeonato Maranhense. Mesmo com um gramado pesado por conta da chuva, o Maqui buscando se manter na primeira posição do campeonato. Já o Pinheiro tentando se reaproximar do G4. No primeiro tempo, o Maranhão quem criou mais chances, como esta de cabeça por cima do gol, aos 21 minutos. E aos 24, novamente com o Clessione. Mas o gol mesmo só saiu aos 43 minutos com o Maico. Já no segundo tempo, o Maqui teve esse gol de Anderson anulado por impedimento. O Pinheiro criou mais chances de empatar a partida, mas foi Rafael, já nos acréscimos, que ampliou o placar para o Maqui. 2 a 0. Na próxima rodada, o Maqui enfrenta o Cordino, aqui mesmo em São Luís, no estádio Castelão. Já o Pinheiro vai ao Freio Epifânio da Abadia, onde encara o Imperatriz. Estava vindo de uns jogos aí, acho que não estava voltando, pegando o ritmo de jogo. Graças a Deus, hoje foi, Deus me abençoou. Tive uma chance, o gol defendeu, tive outro, graças a Deus, consegui fazer o gol. Agora o importante é que nós conseguimos nosso primeiro objetivo, que é classificar já. Agora é continuar focado ainda, que quarta-feira já tem um jogo na Copa do Nordeste muito importante. E continuar trabalhando, focar. A gente fez um primeiro tempo muito abaixo do nosso time. A gente foi para o segundo tempo tudo ou nada, infelizmente não conseguimos a vitória. Agora é focar no próximo jogo contra o Imperatriz, temos que buscar o resultado positivo fora de casa.